Olá, estou de volta e hoje eu vou gravar um vídeo de preparação de pele pra vocês com produtinhos Mary Kay, combinado? Meu nome é Jocasta Pereira, sou consultora de beleza independente Mary Kay e vou dar uma dica hoje de maquiagem, de preparação de pele, tá? Então, antes de mais nada, eu já preparei minha pele com o quê? Porque lavei ela com o nosso gelzinho 4 em 1, então já lavei, hidratei e protegi com o nosso creme diurno, tá bom? E, então, já passei da região dos olhos, então minha pele já está cuidada, tá? Depois eu vou pôr na descrição os produtinhos que eu usei antes também, tá? E agora a gente vai pra maquiagem definitiva, né? Mas é importante ressaltar que essa questão do antes da maquiagem, que é limpar, hidratar, proteger, tonificar a pele, é essencial, tá bom? Isso é pra saúde da sua pele, né? E também pra uma maquiagem mais bonita, tá bom? Então fica a dica aí, ok? Então, antes de mais nada, eu vou começar com a minha sobrancelha, tá? Hoje eu vou usar esse aqui, que é um delineador, né? Retrátil para as sobrancelhas, tá? Esse aqui, o que eu uso é o brunete, então hoje eu vou fazer só com ele, tá bom? Pra vocês verem. Então, ele tem a pontinha bem fininha. É super preciso, tá? Então, eu vou começar como? Vou fazer sempre assim, aqui em volta, desenhando a minha sobrancelha. Na parte superior. Então, desenhei, agora eu vou dar uma preenchida, ó. Aí a gente vai fazendo assim, ó, tipo risquinhos, pra imitar o pelo, né? Principalmente aqui na frente. Feito isso, eu vou pegar a minha escovinha aqui, né, de sobrancelha e vou, ó, dar uma esfumada e uma penteada na sobrancelha. Certo? Agora eu vou fazer a outra. Então, eu vou fazer a outra. Agora eu vou preencher. E passar o meu penteinho de novo. Uma escovinha. Uma escovinha. Pra deixar mais natural. Pronto. Sobrancelha feita. Sobrancelha feita. Agora a gente vai passar um corretivo nela, pra deixar ela mais definidinha, tá bom? Então, eu vou pegar um pincelzinho. Contornando a sobrancelha, ó. E posso trazer pra cá, ó. Pra baixo. Na frente também. Olha. De um lado, do outro. Agora, na parte de cima. Então, eu vou fazer a minha escovinha. Agora, na parte de cima. Olha. A diferença. Outra coisa, né? Vamos lá. Agora, nesse lado. Olha. A diferença. Outra coisa, né? Vamos lá. Agora, nesse lado. Na parte de cima. Vamos lá. 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 Vou apertar aqui pra ficar igual. Olha. Fica outra coisa, né? Pronto. Feito isso, agora eu vou aplicar o primer pra pele, né? Então, ele é siliconado, olha. Então, eu vou por essa pontinha aqui, vou por aqui, 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 e vou espalhar. Por todo o meu rosto. Esse primer, ele ajuda a deixar a pele com aspecto mais aveludado, então, pequenas imperfeições, poros abertos. Ele vai dar uma disfarçada, tá? E preparar a pele pra receber a base, né? Deixar a base durar mais também. E ele tem fator... Fator 15 de proteção. Já é alguma coisa, né? Passei o meu primer. Eu vou usar os meus bastõezinhos, tá? Pra camuflar algumas manchinhas que eu tenho, tá bom? Então, esse aqui, que é o... Esse aqui, que é mais roxinho. Ele é pras manchas mais marrom, tá? Então, pra quem tem mancha marrom, ele ajuda a dar essa camuflada, tá bom? Então, eu gosto de passar aqui, ó. Porque aqui, em mim, é um pouquinho escuro, tá? Então, eu venho aqui... Olha. Aí... Aqui, ó. Tem umas manchinhas meio avermelhadas. De... Aqui também tem uma manchinha, vou pôr ela aqui. Uma manchinha meio avermelhada. De espinha. Então, eu vou usar o verde, tá? Olha, quando a gente passa, já... Você nem consegue ver mais. Passar aqui, tá meio avermelhado. O legal é que ele, assim, ele é bem leve. Esses aqui. E aí, dá pra você usar sem precisar colocar corretivo em cima, tá? É... E direto com a base. Hoje, eu vou pôr o corretivo. Só pra ter um efeito... Um efeito mais... De maior cobertura e tal, tá bom? Então, eu vou usar o mesmo corretivo aqui, ó. Que eu usei pra contornar. Então, eu vou pôr um pouquinho aqui. Aqui é onde eu pus os... Os bastõezinhos, né? De... Aí, eu vou com a nossa esponjinha molhada, tá bom? Úmida, na verdade. E vou espalhar. E aí, eu vou pôr um pouquinho. Espalhou. Agora eu vou aplicar a base. Certo? Então, vamos lá. Ah! Temos duas novidades hoje neste vídeo. Uma é a nova base TimeWise 3D da Mary Kay, tá? O lançamento, mega lançamento deste mês de setembro. Que é, ela veio para substituir aquela TimeWise normal de embalagem rosinha que vocês estão acostumados. Então, ela veio com a tecnologia dos novos produtos de pele também 3D. Então, ela é um tratamento para a pele também. Além de ser maquiagem, ela trata a pele, cuida da pele na questão do antivelecimento e tal. Ok? E ela está com várias propostas. 12 horas de duração, controle de oleosidade, tá? A textura dela está diferente. E a gente vai ver agora aqui no vídeo, tá bom? E outra coisa que também, junto com a base, a Mary Kay lançou este pincelzinho oval aqui, ó. Que ele vem para dar uma cobertura maior, tá? Então, para ser usado com ela. Então, hoje eu vou usar os dois para vocês verem e conhecerem, tá bom? As novidades. Então, vamos lá. A minha base, ela tem 26 tons, minha gente. 26 tons. Então, para encontrar a sua base no tom perfeito da sua pele, você vai ter que testar. Então, procura a sua consultora de beleza aí e pede para ela levar para vocês os 26 para você testar e ver qual é o melhor tom para você, tá bom? Então, o meu, eu vou pôr aí a descrição, mas eu consigo usar dois tons dessa nova base. Essa aqui é a Beige N150, tá? E uma outra que eu consigo usar também é a Beige W160, tá? Então, hoje eu vou usar essa aqui para vocês verem. Então, ó, eu vou aplicar aqui, ó, no meu pincel a base, tá? E vou começar aqui, ó, no centro. E vou puxando... Para fora. Ela tem uma textura bem gostosa, tá? E o pincelzinho, ele é super macio. Olha, a cobertura dela com o pincel. E aí, agora, ó, vou levando a quantidade que eu pus no centro para fora. Vou pegar mais um pouquinho. Por aqui, aqui, nas bochichas. Marquei este mês, arrasou com o lançamento. Que é esses dois novos produtinhos aqui. Base nova, pincel novo. Olha que legal. E aí, como eu coloquei aquele pincel aqui, eu não vou arrastar. Eu vou dar batidinha. E aí, só para dar um acabamento aqui, eu venho com a... unhinha. Tá? Tirar um pouco do excesso, acúmulo aqui. Olha. E esta é a nova lance. Traz aqui para o pescoço. Olha só. Olha só. Ótima cobertura. Ela toca isso bem macio. Ela fica bem aveludada. É bem legal. Então, quem tiver oportunidade aí. Então, quem tiver oportunidade aí, conheça. Porque vale a pena, tá? Então, ela veio para substituir aquela que a gente já conhecia que é a número um do Brasil, minha gente. Na época de base. Ai, quem entende. É... Então, vamos lá. Feito isso, agora eu vou fazer o contorno, tá? Vou fazer com pó mesmo, tá? Então, eu vou usar o pó... Pó compacto, tá? Bronze 1, tá? Então, eu vou usar esse aqui, ó. E aonde eu vou fazer meu contorno? Aqui, ó. Então, eu levo aqui. Vamos ver aqui. Na vez, a gente vai dar uma esfumada. Vem dentro do cabelo aqui, né? Aí, eu venho aqui, ó. Nessa regia, ó. Ó. E vem um pouquinho aqui, ó. Vou fazer um contorninho aqui. Olha. Aí, só para não deixar tão marcado, eu venho aqui, ó, com a minha esponjinha. E vou dar uma... Olha. E vou dar uma... Pronto. Feito isso. Eu vou passar o iluminador. Esqueci o pincel. Vou passar com esse mesmo. Vou passar com a esponjinha. Ah, desculpa. Ó. Eu vou usar a esponjinha para passar o iluminador. Para vocês verem o efeito. Fica bem legal também. Então, ó. Vou pegar aqui o iluminador em pó. Tá? E vou... Ó. Olha que legal. E vou passar em todos os pontos aqui. Olha que efeito legal. Ficou. Olha. Quem gosta de um glow... E vou passar no meu blush. Tá? Vou passar esse aqui, ó. Mais rosadinho. Depois eu vou pôr o nome de tudo que eu usei, tá? Doc. Olha. Tchau. Tchau. E eu vou passar um pouquinho aqui do iluminador. Mais um pouquinho. E aqui, no nariz, eu vou passar um contorno aqui. Prontinho. E pra reforçar só mais um pouquinho. Olha, espero que vocês tenham gostado. E agora, eu vou usar o pó translúcido, tá? Pra selar tudo isso aqui, minha gente. O pó translúcido é uma maravilha. Porque, além dele ajudar a selar, ele controla a oleosidade também, tá? Então, opa. Então, ele é ótimo. Eu vou pegar aqui no pincelzinho. Ó, eu vou vir aqui nessa região aqui que eu passei o corretivo. Precisa de um pouquinho mais de pó. Aqui na região do nariz. Aqui na região do nariz. Testa. E é isso. Tirar um pouco o excesso aqui. 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 Fiquem ligados aí no canal, que eu vou postar mais vídeos com mais novidades, tá? E muita coisa pra vocês, ok? Então, olha. Vou pegar aqui pra vocês verem o pior de perto, como ficou a minha pele, ó. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por estarem assistindo, né? Se gostarem, compartilhem, curtam, comentem. E se tiver alguma dúvida, é só me falar, tá bom? Me manda aqui no YouTube ou então entra nas minhas redes sociais, no Instagram ou na minha página do Facebook pra conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E pode me perguntar por lá também, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição todos os produtos que eu usei, as minhas redes sociais pra vocês conhecerem, tá bom? Um beijo e até o próximo!